Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Boa tarde, Dr. José Wilson. Olha só, aqui não é uma pergunta, são várias perguntas, né? Para o senhor esclarecer um pouquinho para a gente. Esse ano, doutor, a dengue está mais agressiva mesmo do que o ano passado? A dengue está mais contagiosa? Qual alerta o senhor daria em relação à dengue hemorrágica? O que deve ser observado? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíta. A questão da dengue está realmente preocupando muito a todos nós, tanto os médicos quanto a população. A questão da pergunta se esse ano a dengue está diferente dos anos anteriores, a resposta é que todo ano a dengue vem um pouco diferente. Alguns anos mais casos, alguns anos menos casos. Alguns anos mais casos graves, alguns anos menos casos graves. Tem várias coisas que interferem nisso daí. Particularmente esse ano, nós estamos tendo muitos casos, talvez em toda essa minha carreira aqui em Prudente, acompanhando o caso de dengue, talvez tenha sido o ano mais pesado, esteja sendo o ano mais pesado. E chama a atenção uma quantidade muito grande de casos graves, necessitando internação, necessitando hidratação por soro, inclusive, infelizmente, com alguns casos indo a óbito. É difícil saber por que que essa situação de gravidade está diferente esse ano. Talvez porque está tendo casos em maior quantidade, ou talvez porque a gente esteja trabalhando com uma variante mais agressiva, ou ainda talvez porque as pessoas estejam tendo dificuldade para assistência médica, porque está tudo lotado, hospitais lotados, pronto-socorros lotados. Mas, de toda maneira, essa é uma situação, realmente, para nós, bastante preocupante. E como que a paciente, a família, pode perceber que um quadro de dengue não está indo bem? Através do que nós chamamos de sinais de alarme. Então, ao longo do momento que a pessoa está com dengue, daquela semana que a pessoa está doente, essa pessoa pode, geralmente, no meio da evolução, lá pelo quarto, quinto dia, começar a apresentar muito vômito, começar a apresentar muita dor abdominal, começar a ter tontura, desmaio, falta de ar, algum sangramento. Além disso, olhando o exame de sangue, que é muito importante que seja feito e repetido ao longo da evolução, a contagem de plaquetas pode cair muito, e o sangue pode engrossar através de um exame de sangue chamado hematócrito, que você observa isso. Qualquer uma dessas alterações pode ser um sinal de alerta, pode ser um alarme de que a doença está evoluindo de uma forma mais grave e que precisa, inclusive, às vezes, de internação de urgência. Maíta, espero que eu tenha esclarecido as perguntas, as dúvidas e sempre as ordens para a gente bater um papo. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. José Wilson. Gente, você aí de casa, faça a sua parte, tome todos os cuidados, porque o negócio é muito sério, ok?